Bom dia, pessoal! Hoje é dia de gravação aqui em casa. Eu fui convidada pelo Conselho Tutelar da Minha Cidade a participar de uma campanha pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil, que é dia 18 de maio. Então, é um tema super importante. E eu vou fazer uma gravação com a Magabes, que é minha amiga da companhia de teatro que eu participo. Ela vai interpretar a Fada Rosa nesse vídeo. E eu tô esperando ela chegar, logo mais eu vou apresentar ela pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Magabes. Enquanto ela não chega, eu tenho a missão de transformar esse quarto em um estúdio de gravação. Então, logo mais eu mostro pra vocês como que tá ficando, né? Eu tenho aqui TNT preto, tenho a Senhora Fita Adesiva, que vai me ajudar muito hoje. Vou mostrar pra vocês todas as etapas. Então, continuem assistindo, que logo mais vocês vão conhecer a Magabes. Antes de começar a gravar, eu fiz um roteiro em formato de imagens, que a gente chama de Storybird. E aonde eu vou colocar os enquadramentos de cada cena. Porque a gravação de hoje, ela vai ter vários objetos, vai ter algumas movimentações. Então, tem algumas cenas que pedem um plano aberto, outras que pedem um close. E eu gosto de deixar tudo bem organizadinho antes de começar a gravar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Não reparem no meu roteiro. Então, eu fiz tudo bem simples. Eu sempre uso essa técnica, pego uma folha de papel e dobro. E daí, formo os quadradinhos. E daí, aqui tem os enquadramentos, as frases. E os enquadramentos, né? Bem simplesinho, assim. Só pra eu saber, na hora de gravar, ter já esse planejamento ajuda bastante. Tchau, tchau, tchau. 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 Pessoal, consegui colar o TNT preto aqui. Usei aquele TNT mais grosso. E agora é torcer, né? Pra durar até a hora da gravação. E pra não estragar muito a parede azul. Tá tudo pronto aqui, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 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 Oi pessoal, eu tô aqui, droga. Oi pessoal, olha quem chegou, a minha convidada especial, a Fada Rosa, se apresente, Fada. Oi gente, eu sou a Magabes, meu nome é Maria Gabriela, na verdade, mas todo mundo me chama de Magabes e eu, todo mundo já entendeu que eu sou da mesma companhia da Mari e eu fui a Fada, fui convidada por ela pra fazer a participação da Fada no Circo. No Circo dos Sonhos, que eu acabei de mostrar pra vocês as fotos. É isso aí. Eu não sabia. Então a gente vai começar a gravar agora e eu vou mostrando pra vocês as próximas partes da nossa gravação, beleza? Bora? Bora, então fiquem aí porque vai ficar o máximo. Últimos preparativos pra nossa gravação, a nossa Fada Maravilhosa tá dando últimos retoques e logo mais a gente começa essa campanha sobre a violência sexual pro dia 18 de maio, um tema tão importante da gente tá trabalhando. Deixa eu concentrar primeiro, pra pensar o que eu tô fazendo. Mesa do doutor? Não, tá perfeito. Tá gravando, né? Eu sabia. Eu tenho que falar mais devagar, né? É. Meu sobrinho Maria, você fala muito rápido. Pessoal, estamos terminando aqui a nossa gravação. E aí, Magabes, como foi participar dessa campanha? Ai, foi muito legal. É muito difícil porque tem os momentos que realmente dá um aperto, né? Mas é muito bom saber que isso vai espalhar e chegar pra muita gente. Então é isso, pessoal. Divulguem o nosso vídeo do Faça Bonito, do Disque 100, com a Magabes, a Fada Rosa. E a gente se vê nos próximos vídeos. Não esqueça, gente. Se inscreve, curte, compartilha e até a próxima. Tchau!